Norte inteira, sabor besteira Bruxa malvada, vem te pegar Você reclama o dia inteiro Tarde da noite, ela vem te buscar Eu já te digo, é grande o perigo Tarde da noite, ela vem te pegar Na hora certa, tarde da noite Bruxa malvada, vem te buscar Você apronta o dia inteiro Tarde da noite, ela vem te pegar Você não tem boas maneiras A bruxa malvada, vem te buscar Bruxa malvada, não é de brincadeira Se você faz besteira, ela vem te pegar Bruxa malvada, é ave de rapina Se você é traguinha, ela vem te buscar Eu já te digo, é grande o perigo Tarde da noite, ela vem te pegar Na hora certa, tarde da noite Bruxa malvada, vem te buscar Você não tem boas maneiras Você não tem boas maneiras A bruxa malvada, vem te buscar Você não tem boas maneiras A bruxa malvada, vem te buscar Sua, tua, tua, minha A bruxa malvada, vem te pegar esa e se acha Você não tem boas maneiras Mas負 que frequentemente Você não tem boas maneiras Eu nunca vejo Você não tem boas maneiras Se eu não tem boas maneiras Você não tem banco